E vamos pra mais uma noite de Copa, agora só gravo em Copa só, não gravo mais o Brasileirão, mentira, só ganha o Brasileirão que vai ter vídeo dele. Começando mais um vídeo aqui galera, joguinho bom hoje contra o Bragantino, nosso vice da Sula, porém os caras são encardidinho hein. Perdemos o jogo pelo Brasileiro e já deu pra ver que não vai ser tão fácil assim, quer dizer, ninguém pensa que é fácil né, nunca é fácil quando se trata de Atlético. Nós sabemos que vai ser complicado e não dá pra ter tanta confiança assim, por isso já vou deixar meu palpite agora aqui. 4x0, bora o bairro, vamos viver o autorismo aí, palpite já. Ah, vamos que nem a piazada fizer hoje né, 4x0. Se eu falar que vai dar 1x0, 2x1 o palpite baixo dá errado, então que dê errado pra cima né, então é esse meu palpite. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, clica aí no botão embaixo aí, se inscreva, ativa as notificações, deixa o like aí pra ajudar a divulgar esse vídeo. E me siga lá nas redes sociais também, tá aparecendo aí na tela. E se você for maior de 18 anos, se cadastra na Capel, usando o cupom VDA20 pra ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. E vamos pro jogo e vamos ver se a galera tá confiante igual eu hein, ou tão doido igual eu né. E aí, qual vai dar o jogo hoje? É, acho 2x0. 2x0. Tá bom né, decide lá, segura, põe todo mundo e para o gol no jogo de volta e é nóis. Isso aí, tamo junto. É o link é que vocês perdem. Deus abençoe ele também. Obrigado. Valeu. Hoje o vlog vai ser bem raiz hein, sem muita firulagem de música e coisa arada. O jogo a 19 é foda cara. Só porque eu falei de ver o palpite da galera, vemos o palpite total de uma pessoa até então. Pelo fim dos jogos às 19 horas eu voto sim. 2x0 Vai errar o palpite de aniversário hoje? Eu não vou errar o palpite Oi gente, eu vim de 2x0 mas como a Jessica falou eu não vou Mas eu acho que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar Então eu vou de 3x1 E aí, vou de 2x1 porque a gente tem tomado um pouco nos jogos Vai dar 2x1 Começou o jogo e vai pra cima dele Acelana no PC Ela vai para o programa Acelana no PC Acelana no PC Acelana no PC Meu Deus! 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 Vamos, Curaçao! Praga! Fazendo pressão, hein? Valeu que não seria fácil. Vai demasio pra ele que seria 4-0. Bota nele! Bota nele! Vamos vamos! 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 E parece que ele só chegou indo no pé. E parece que ele só chegou. 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 E... 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 O gol do orisco começou, tem que saber sofrer Música Minha torcida é um terror E nunca para de chorar A letra é que se for A letra é que se for É só caber assim, Senhor Só furacão até morrer Minha torcida é um terror E nunca para de chorar A letra é que se for A letra é que se for É só caber assim, Senhor Só furacão até morrer Minha torcida é um terror E nunca para de chorar Eu acho que agora a Zika saiu de vez Eu quero reivindicar meu placar Eu sim, eu ia pular dois acertos A Jessica se trata assim Mas olha só, bora, bora Eu acho que ela descobriu o meu votamento Não valeu, não valeu Se inscreva no canal, ativa as notificações Deixa o like nesse vídeo aí Faz o seguinte Aí embaixo tem o botão de compartilhar Compartilha no grupo do WhatsApp Onde só tem atleticano Manda para aquele seu amigo atleticano também E é isso aí Vamos ajudar a divulgar os vídeos aí Bora Trabalho na Copa do Brasil Acertar o placar Só Pentei Você não quer acertar Bora, até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho